Um dia eu escutei de um grande mestre de jornada que nós viemos aqui pra terra pra sermos o amor. Parece meio clichê, mas se nós pararmos para pensar que quando nós estamos conectados com os nossos dons, os nossos talentos, nós sabemos o que viemos fazer aqui no mundo. Nossa missão, nosso propósito e nós nos tornamos o amor. A gente vira literalmente um canal, onde recebemos esse presente e queremos devolver ao mundo, espalhando o nosso amor. Ou melhor, sendo literalmente um amor em movimento. Mas para guardar esse amor, nós precisamos despertar. E despertar nada mais é do que enxergar além das crenças limitantes ou mesmo fora da caixa que a gente mesmo se enfiou. E ao mesmo tempo é tomarmos autorresponsabilidade que só nós podemos sair da caixa que nós entramos. E anos depois eu escutei desse mesmo mestre que a arte é nossa maior e mais poderosa ferramenta de despertar coletivo da nova era. Porque enfim, a arte conecta todas as línguas. Ela não tem crença, ela não tem raça, não tem gênero. Ela é pra todo mundo sem distinção. E se você não teve contato com a arte ou não foi estimulada nas suas primeiras infâncias, pode ter certeza que a arte vai ser uma poderosa ferramenta para você curar coisas do seu passado. Para que assim você possa se abrir mais e ter mais clareza do seu presente e do seu futuro. E se você sempre teve contato com a arte e tem até hoje, pode ter certeza que você vai se beneficiar e ampliar muito mais o seu potencial criativo. E pra que eu possa continuar sendo esse amor em movimento, eu ministrarei um curso completamente gratuito e online de presente de final de ano pra você. Será uma jornada de despertar da consciência através das mandalas. Onde você vai aprender a fazer mandalas do zero, mesmo se você nunca desenhou antes. E se você já desenha, com certeza você vai levar suas artes e suas mandalas pra um outro patamar. O curso acontecerá dos dias 9 a 15 de dezembro e para participar é só clicar nesse botão abaixo aqui do vídeo e entrar agora no nosso grupo exclusivo de alunos. Espero vocês dia 9. Gratidão!